Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui com a Marina E nós estamos aonde, Marina? No Museu da Segunda Guerra Mundial Em Gdansk, na Polônia E foi um rolê para a gente chegar aqui A Marina veio a pé porque ela está revolta Fuzindo da faculdade Fuzindo da faculdade E eu vim de trem, aí era para pegar um ônibus Eu me perdi e está tudo bem E aqui estou Bom, e esse é o prédio E nós vamos entrar agora É... Vamos usar a portinha Para bater a cabeça A porta é inclinada, gente A Marina está revoltada que a porta é inclinada e só abre de um lado Não sei se no vídeo dá para ter noção Estou com raiva dessa porta Mas vamos lá Vamos, baby Você já viu o preço? Não, não vi nada, mas eu vi que a audioguia não tem português e espanhol e estou cansada de inglês Mas vamos lá Hoje tem aqui algum truque Tem um aplicativo Olha, gente, vou mostrar para vocês Está cansada ela, não quer falar inglês mais Você consegue baixar aqui no Google Play na App Store Bom, pessoal, as informações aqui tem em inglês e tem... No inglês não tem É, no inglês não tem No polonês Mas deu para entender que aqui é aberto das 10 às 18 de terça a domingo E aí você consegue comprar o ticket a partir das 9 e meia até às 5 E é isso, a entrada, o bilhete normal é 25 slots A entrada reduzida 18 Meu polonês não está em dia Vou fazer sua tradução A senhora se revoltou aqui porque tem em francês mas não tem em espanhol Só tem em inglês Tem o quê? Ai, não sei comprar ticket As pessoas vieram comprar e estão indo embora Então, aqui é informação Não é ticket Hum... Começamos bem, Marina Gente, são 3 andares São 18 salas Tem loja, tem restaurante, tem bar, cinema, não sei Menos 3 Se compra no menos 3 Se compra no menos 3 Então vamos, chegou o elevador Aí vaga é o sinal Hum... Ou vaga é o sinal Senhora 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 Isso aqui é um em espanhol por duas, não quero mais em inglês, tô cansada Aí a outra olha pra mim e faz, mas tem em francês, eu diz, sim, e você, filha? Eu vou entrar com o áudio-guia sozinha Vou ficar traduzindo pra você Um Menos 3 Vamos lá Paramos um café aqui, embaixo, em frente da loja Tá muita fila Muita fila Muita fila Aí a Marina disse, vamos tomar um café antes de entrar Só que pra mim é mais de meio-dia Mais de meio-dia significa o quê? Almoço Pra Marina é café da manhã Então fomos na loja do museu E aí a Marina queria comprar todos os livros, mas não tinha como levar Então ela tava vindo pra despachar os livros depois E aí eu pedi, eu não quis arriscar, porque toda vez que eu arrisco aqui nas comidas daqui eu dou uma arrependida Aí eu paguei 45 slots num hambúrguer de carne bovina com batata Normal Normal Vou mostrar pra vocês quando chegar, porque assim, eu quero me surpreender positivamente, Marina Eu tenho essa esperança E aí eu vou mostrar pra vocês o que a Marina tá comendo, peraí E aí, Marina? Você pagou quanto? A florzinha de plástico, filha? 20 slots 20 slots É um café com leite Um chocolatinho E... Eu queria uma batatinha, uma coisa assim, um salgadinho pra dar um... Só tinha isso, um pan duro com gosto de cebola Mas não gosto de cebola assim, artificial, não, gosto de cebola crua mesmo Aixeira e... Ah E a comida daqui, ali atrás de mim, ela disse... Como foi? Triste A comida daqui tinha gelatina, né? Foi... Vamos ver os doces e não tem nenhum de chocolate Esse daqui usam muito merengue, ovo Um pouco Hum... Tá feliz com o teu café? Uma delícia A comida dos 2 euros de café E em Portugal isso seria o que? Um e meio? A metade menos, né? Por aí De café, né? Porque isso é o que faz em Portugal um galão Bom gente, esse foi o prato que chegou, né? Eu pedi o hambúrguer bem passado Veio uma salada, a batata e o hambúrguer 45 slots E a Marina foi lá pegar o gafio e a faga Hummm Ela tá... Faz o style hoje, faz o look do dia Olha, meu guarda-roupa é bastante hippie, uma mistura de hippie e funk Eu sempre gosto de misturar as coisas, algo bem moderno com algo bem hippie Look do dia Como é? Porque fui a filmar Foi filmar, a gente foi filmar hoje E o casaco elegante eu gosto E o batom novo Ah, o batom novo que é spicy Dá volume? Gostou? A Kim Kardashian agora tá sofrendo Olha o pão pretinho O pão pretinho Quer fazer isso na sua casa? Hummm Gosto Pessoal entramos Eu falei que era estudante e a mulher ficou meio brava Dois peles Menos Dois peles Dois peles Dois peles Dois peles Então deu em nada A gente pediu a exposição temporária É... Porque somos estudantes E aí eu peguei o áudio guia em francês E vou ficar traduzindo pra Marina Uhum Eu peguei a canção aqui Não peguei a hora Não peguei a hora É isso Custou 25 e o áudio guia mais 10 Vamos lá? Tem em inglês coisa agora Tem coisas em inglês Mas é importante É importante Ai tem a exibição infantil ali ó Pô Gosto Você coloca o número da sala E dá o play E aí ele explica tudo No idioma que você escolheu Eles oferecem aqui em francês, inglês e alemão Chegando na sala 2 Temos aqui uma rua polonesa antes da guerra Um obelo E aí ele nos convida a conhecer um pouco sobre a história de como surgiu o nazismo e a história de Hitler E também a conhecer essa rua de como era antes E aí o áudio guia começa a falar sobre essa rua polonesa A exposição começa com algumas salas sobre os regimes totalitaristas europeus do início do século 20 O fascismo italiano, o comunismo soviético e o nazismo alemão Gdansk foi a cidade onde a segunda guerra mundial se iniciou Muitos anos depois foi construído um super museu sobre a guerra mais marcante de todas Muito se discutiu sobre isso porque de acordo com o governo de direita e patriota O museu polonês não dá ênfase na história do próprio país Mas isso pode ser uma vantagem Pois o museu mostra diversos aspectos da guerra que nunca tinha sido exposto em museu algum Como por exemplo a participação de tropas finlandesas Esse museu é o único que retrata somente a segunda guerra no mundo e foi inaugurado em 2017 Isso foi um último de vídeo Espero que tenha permitido fazer isso O museu é muito comum A sua cruzofrante 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 Tchau, tchau. Nessa parte há muito sobre o holocausto, que foi o extermínio de judeus e os campos de concentração. Confesso que eu passei bem rapidinho. Após a Primeira Guerra Mundial, Gdansk era uma cidade livre disputada entre alemães e poloneses. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha de Hitler atacou o prédio do Correio, em Gdansk, onde trabalhavam alguns oficiais poloneses, e também a base militar de trânsito polonesa na península de Westerplatte, dando início à Segunda Guerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Segunda Guerra Mundial foi a maior guerra até hoje, que durou de 1939 a 1945, matando cerca de 50 milhões de pessoas, sendo que a Polônia foi um dos países mais afetados, uma vez que estava no centro do conflito situado entre a Alemanha e a União Soviética. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembram da cidade polonesa que eu mostrei no começo do vídeo? Assim ela ficaria. Fizeram um retrato dessa mesma vila em 1945, dentro de uma cidade destruída pela guerra. Bom, pessoal, eu coloquei aí para vocês algumas imagens que nós fizemos durante essa visita. A Marina está correndo ali, olha, o que ela achou uma loja. Ah, bem madura. Tem aqui algumas coisas e aqui tem uma loja que a Marina quer comprar todos os livros, né, Marina? O que você achou, Marina, da exposição? Nós já sabíamos que vinhamos. Sim. Mas é bem grande, viu, gente? Mas está tudo muito sutil, não está assim, muito parecido. Tem um lugar também para você colocar algum comentário, alguma sugestão ali e eu fui dar uma lida nos comentários e as pessoas estavam dizendo que esse museu é muito melhor do que qualquer outro na Alemanha que fala sobre a guerra. Mas, assim, é pesado, gente, mas ao mesmo tempo é sutil, né, como a Marina falou. Achou que ia ser mais tenso, né, eu também. Confesso que eu também achei que ia ser mais tenso, o que foi. E é isso, Marina vai fazer a festa aqui na livraria. Pensar porque eu sou rica! Eu sou rica! Bom, gente, esse foi um pouquinho do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fala para as pessoas se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixa aqui o seu like, deixa o comentário, se você gosta desse tipo de visita, deixa aqui uma sugestão, o que você gostaria de ver aqui no canal também. Pois é! É isso, um grande beijo e até a próxima!